Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, segunda-feira, exatamente, mano, peguei meus carrinhos aqui de boa, um ali na lojinha ali agora, mano, porque chegou camisa nova, chegou umas camisas novas aqui, né, então vamos estrear, vamos ver se tá valendo a pena, se não tá, tem um trouxa ali já, trouxão ali, tem umas camisas novas de time que eu não vi nenhuma ainda, mas eu vi que saiu a atualização, deixa eu ver aqui, jaquetona, vamos ver as camisas novas, que já tinha, cadê as novas? Tá baixando? Cadê as camisas novas, velho? Ah, meteram o doido, velho, porra de camisa nova, acabou as camisas novas? Vamos falar o que botaram aí? Mas é do que você tá falando? Tá as camisas de time aí, mas não tem porra nenhuma aqui, tudo camisa velho, as de time é da hora, né? É top, mas esses aqui tá velho pra caralho, só quer botar nova aí, valeu, velho, mano, deixa quieto, vambora, vambora, depois eu pego camisa nova aí, deve ter, mano, eu não vou ficar olhando camisa por camisa não, porque eu não dou paciência hoje não. Vamos gravar aí, vambora, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se os caras tão rir, mandei a mensagem aqui que eu tenho parado pra vender lá, velho, tem que ganhar dinheiro, velho, eu tô com pouco dinheiro. Ô irmão, deixa eu dar um papo aí. 16 mil, valeu. Tem uma dica aí de um carrinho, uma motinha, não precisa encontrar por aí não, mano? Rapaz, eu não faço ideia, mano, tem que tá comprando a mão dos caras aí, usado, sai mais barato que na loja. É, na loja tá tudo caro, né, mano? Tá caro pra caralho. Beleza, vamos fazer uma correria aqui, falou, meu irmão. Valeu, é nóis, deixa o cara fazer a parada dele aí, né, velho. Boa. O cara não respondeu ainda, mano, mas eu acho que ele tá por aí sim. Eu vou lá na casa lá, vou lá na casa. Tem um carinha de moto aqui já atrás de nós. Parece que ele tá com a camisa do Corinthians, mano. Parecia, camisa preta com o símbolozão do Corinthians no peito, mas eu acho que não era não, hein. Vambora, depois se tiver nova mesmo, a gente dá uma olhada, era pra ter lá. Puta, que pariu, velho. Não, eu vou dar um jeito, mano. Eu tenho que pegar uma moto nova. Eu vi uma motinha que chegou lá, tá reservadinha já, eu tenho que pegar 20 pau. É 20 mil ela. A motinha é 20 mil, então a gente vai ter que tentar pegar esses 20 mil hoje. E eu tô pensando em pegar ela hoje já também, essa moto nova. Ah, e se eu não me engano, na semana ainda a gente vai fazer aquela parada com o cara lá, né, mano? Eu não sei se vai ser hoje também, ele falou que era só dar um toque no celular dele, mano. Até agora não tá, não respondeu. Tá, agora respondeu. Agora respondeu, agora respondeu. Tá aqui. Porra! E aí, mano, como é que eu faço pra dar uma... Porra, o cara tá quer que eu voar na garagem, tô acabando de chegar em casa, mano. O carro tá saindo fácil, igual carro de Fórmula 1, velho. Não vai pra casa. Ok. O cara tá falando que não é pra ir pra casa, mano. Deve ter dado alguma merda lá. Se ele tá falando que não é pra ir pra casa, vamos voltar, né, mano? Vamos ver. Deve ter dado alguma merda. Agora vamos já saber o que é, ainda bem que não chegamos lá. Puta merda, mano. Aí vai... Já era a sua área do carro, vejo. Caraca, tanta coisa, fica no meio dessa estradinha também quebrada. Vamos ir chegando aqui já. De frente pra garagem, ali. Ó, então os caras já pararam de moto ali. Puta, se não tem polícia, a gente passa esse mesmo. Tem que entrar de lado aqui, mano. Ele sabe, né? Aqui tem que entrar de lado. Nossa, aí já dá aquela... Aquela arranhada sinistra, velho. Não posso ficar encostando, não. Sobe de ré, de boa. Nossa, tá uma Ferrarizona ali, hein. Aí, vamos encostar aqui, de boa. E chegou aí com aquele carro feio do caralho lá embaixo, olha lá. Chega de encostar aí, que ele vai encostar aqui do lado. Que bicho feio da porra, mano. Olha isso, quebrou no carro do cara, mano. E aí, Soutoel? É, tá tranquilo? Irmão, que merda que deu, cara. Hum, o que que deu? Acabaram de chegar lá na favela, lá. Eu tava vendendo os bagulhos. Outro tava lá trampando lá pra ganhar um dinheiro. Aí, brotou lá, mano. O carro lá ficou tudo negociado. Eu nem saí do carro pra matar os caras, porque senão ia dar B.O. pra mim, tá ligado? Um contra três, mano. Aí, quebrou, mano. Nossa, os caras tão lá no morro mesmo? Não, já vazaram já, tá ligado? Só foi lá só pra tentar ganhar alguma arma, alguma coisa, nada pra dominar, entende? Mas, nós conseguimos ganhar ali, nada, né? Aí, assim, mano. Tem que ir lá comentar lá com os caras lá, mas dependendo, pode até fazer a encomenda daqui a pouco, cara. Tá ligado? Ah, que porra, que porra, mano. Eu também devo pensar, tô pensando em ir, tá ligado? Não tem nem carro, não, mano. Vem. Pô, se tu for de aproveitar, você vai fazer um negócio, caralho. Sim, sim, eu tô pensando nisso. Aí, eu te falo um bagulho. Fica melhor, porra. Esse carro daí. Deixa eu te mandar uma mensagem pro cara aí que tá mandando de você. Barra pesada. Barra pesada. Eita, pera. Se os caras colar lá na nossa favela, me liga, tá ligado? Que nós vai matar eles. Ah, tá, tá. Valeu aí. Paz, hein, irmão. Paz, paz. Paz. É, maluco, tá? Bora, não. Não, não faz nada, não. Cara, ela chegou mancando aqui, velho. É, ela tava lá no bagulho. Ah, voltaram pra correr, deram uma paulada nela. Mas é isso, tá. Vamos, dependendo, a gente faz até nesse meio tempo aí que eu... Tem que ver se o chave é lá, o tenente lá, ou pelo menos o general vai tá lá. Vou mandar uma mensagem aqui pra eles aqui. Pera, deixa eu te mandar aqui, Bob. Não, de boa, de boa. Tô te perguntando a parada aí, mano. Tô com a parada lá, parado até agora, mano. E é, né? Você falou que tava querendo as paradas, pô. Eu cheguei a te falar, tá? Eu acho que cheguei, né? Nada. Passou nada. Então, enfim, vamos lá ver isso. Daquela mercadoria eu já te dei. A outra tá lá paradinha. Vamos lá ver isso, então, pô. Vamos lá ver isso. Só vou... Só tem que ir. Mas vai dar pra ver agora? Você falou que os caras tavam lá, pô. Não, tava há um tempo já, assim, dá pra ir, tá ligado? Só que, assim, vai ter que saber dessa uma coisa. Se brotarem lá, tu entra no carro, não mete o pé. Basicamente isso. Não, vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte. Vai lá. Tu fica na minha casa, tá ligado? Eu vou dar uma paranômica lá de cima. Que eu não tenho nada a ver. Eu sou morador ali. Mas, então, aí que os caras pegam pra te sequestrar. Aí que os caras te pegam pra sequestrar. Sequestra? Vai sequestrar por quê? Tem nem dinheiro? Sequestra a morada de favela? Sequestra pra ameaçar nós, mano. Esse que é o bagulho, entende? Eles não querem nem saber. Mas eles já pegaram um já pra sequestrar pra mandar recado pra gente. É, o bagulho é louco isso, mano. Ah, então. Aí é foda. Mas vamos lá, mano. Não, vamos lá. A casa é da hora. A outra tem que ir, né? Eu só teria que passar na mecânica, porque andar com aquele carro dali tá meio... Não, chama o mecânico. Vou levar lá no mecânico, porque substituir uma porta daquela dali não vai ser coisa fácil, não. Se quiser ir lá... Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou na frente, vou lá. Beleza. Vou entrar na casa e te espero lá. Eu te dou uma mensagem. E aí, tu não sai de jeito nenhum, mano. Não, eu vou sair não, mas leva a mochila, hein. Sim, sim. Tem mochila aqui, pô. Tô com três aqui. Valeu. Eu vou te perguntar. Cheguei, calma aí. Calma aí, cheguei. Fala isso, então. Se eu te perguntar, você ficou sabendo se... Ô, caralho, carro. Se botaram as camisas novas ali, mano... Botaram, botaram, botaram um capacete. Não, foi lá, não tem porra nenhuma. Mas, mas falaram... Eu vi gente de capacete novo aí. Camisa de time. Não, camisa de time. Falar que botaram. Ué, tinha um... Eu cheguei a ver uma rapaziada com umas camisas de time diferentes aí. Tinha uns casacos lá, tipo, Master City. É, uns... Ó, é, mano. Então, depois eu vou ver essa parada, então. Vou ver essa parada. De boa, de boa. Mas tem mais coisa logo, não. Tá parada, tem uma meia hora ali já, mano. Olhando nós. Quem? Um cara ali, parado de moto ali. Circulando, irmão. Hum, o cara meteu um louco ali, parado ali, tio. Tá ouvindo tudo que a gente tá falando, velho. O cara tá em Nárnia. Vamos lá, a gente se vê lá, beleza? Demorou. Vou na frente lá, vou dar uma olhada na casa lá. De boa, de boa, de boa. Vambora, guys, vambora. Você tem que andar muito devagarzinho, que senão já era a frente do carro, velho. Vambora, vambora. Olha o tanto de gente que tem aqui nessa garagem, mano. Parece até chuva aqui esse lugar, mano. Não, mano, aqui eu vou ser inteligente. Ah, esse modelo... Valeu, irmão. Ô, filha da... Que essa porra aberto por cima do meu carro, velho. Aí, eu fui certinho, velho. Pra queimar pneu, eu vou queimar então, tio, velho. Pra queimar pneu, a gente queima, velho. Aquele carro, a moto lá, não tem nem como pegar, né, velho. A gente só queima o pneu mesmo, porque o restante não dá, filho. Aí, vamos lá vender a parada pro cara, mano. Ah, vamos pegar o dinheiro aí. Hoje a gente vai pegar a moto e eu comprar as blusas novas. Vamos fazer tudo hoje. Não, vou pegar a parada esse sinal. De noite? Motoqueiro do meu lado? Você acha que eu vou meter o louco assim? Não conheço o cara, né, tio? Ah, eu tô achando que vocês não estão gostando de vídeo grande não no canal. Acho que eu vou meter vídeo pequeno agora, hein, mano. Esse vídeo de hoje vai ficar pequenininho. Vocês estão vendo aí, né, velho? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos continuar que a gente tá quase chegando na casa aqui. Deixa aquele like já, mano. Você tá aqui até agora e não deixou o like, velho. Não quebra seu dedo, like. Ele é de graça, velho. Ele é 0800, mano. Aí você fala assim, ah, eu não tenho conta. Cria uma conta, segue o canal e dá aquele like porque você vai receber todo dia 11h30. E quase todo dia também é 19h15, né? Porque eu não tô conseguindo botar em MTA todo dia porque, na moral, né? Descansar um pouquinho a mente é bom. E aí, mas 11h30 certamente tá aí todo dia, mano. Deixa eu ver aqui que mandaram mensagem. Puta merda, velho. Olha esses buracos, bicho. Tá doido. Vou ficar sem assoalho de carro daqui a pouco. Tá, agora aqui é o perigo, né, mano? O cara falou que tá cheio de tá... Os caras invadiram aqui, né? Então já não dá pra ficar mais muito tranquilo nessa favelinha aqui. Vamos, vamos de boa. Vamos de boa. Vamos estacionar onde a gente sempre deixa. Eu acho que eu vou conseguir entrar de ré ali e deixar o carro meu, o carro visível, velho. Eu não vou confirmar e deixar o meu carro aqui não, velho. Vai que os caras roubam, né, velho. Vou entrar de rézinho aqui, mano. Pra arranhar um pouquinho? Pra arranhar. Ué, cadê a favela? Ih, bugou as casas pra mim, hein, guys. Calma aí, que tem casa aqui, velho. Olha as marcação. Tem casa, só que bugou, velho. Não tá carregando pra mim. Eu vou deixar certinho aqui. Calma aí, que eu não quero entrar dentro de alguma casa e bugar, não. Deixar a parada aqui. Nossa, dá tempo até do cara chegar, mano, e a casa voltou. Só Deus, mano. Deixa eu entrar aqui na minha casa aqui e pegar a parada. Deixa eu pegar aqui a parada pra ele aqui, mano. Que porra é essa, velho? Tratou uma criança, caralho. Ih, eu não consegui tirar, velho. Será que ele vai entrar aqui ou não vai entrar pra passar as paradas, velho? Quem é esse cara? Ah, tá o Pedro. Ufa, que susto, velho. Aê, calma aí, deixa eu passar as paradas aqui, mano. E aí, boa. Quanto vai sair, então? Calma aí, eu tenho 50, velho. Quanto é que tá saindo 50 aí? Deixa eu ver aqui. Ah, 50. É, 40. Eu gasto. O que que tá saindo 40? É, na Farc lá, cobra lá 8.010. 8.010 drogas. Então, você tem... Ah, então, eu paguei 40. Então, pagou 40? Exatamente. 40 mil. Mas aí tem quantas drogas aí? Tem 50. Ah, sei lá. Tô meio impedido. É 50 drogas, 40. Tem 50 drogas, tá? Não sei quantas que... É, eu paguei 40 nelas. Calma aí, deixa eu ver aqui que eu já faço a conta. Calma aí que eu já faço a conta aqui. Só tu te passar as paradas aqui. O que eu te falo? Eu tinha que comprar uma mochila. Então, eu sempre falo que eu vou comprar, mano. Eu esqueço, velho. Eu vou passar lá daqui a pouco. Poxa, eu te falo um negócio, mano. Depois eu tenho que... Tenho que te mostrar ainda. Não sei se é o seu estilo, sabe? Mas que você, às vezes, ganha até mais dinheiro do que ficar vendendo pra mim. E como é que é o negócio? Você vai vender pros americanos. Não, dá certo isso não. Pra mim, não dá não. Não? Não dá certo não, porque... Eu não sei de que mundo é isso aí, que todo mundo tem uma arma na mão, porra. Tá vendendo mais pistola aí também. Se quiser aí, cara. Não, mas não dá, mano. A última vez, um cara puxou uma 12. Então, pistola não adianta. Eu sei que dá pra ganhar mais dinheiro. Se eu tivesse vendendo dinheiro pros caras, ganha muito mais dinheiro. Tipo, mais de 100 mil aqui. Só que minha vida é melhor, né, mano? Aí é certinho, 50 mil, mano. Quanto que serve? Quanto você quer? Então, eu paguei 40, né, mano? Você acha que eu quero uns 55? 55? Tá bom, beleza. Te passo aqui. 55 já dá pra pegar minha moto. Recomendei uma motinha ali, que essa grana ali já vai dar pra pegar de boa. Aí sim, mano. Porque aquele carrinho ali não dá não, mano. Aquele carrinho... É, isso que eu ia te falar. Aquele carrinho lá... Eita, porra! Caraca! Aquele carrinho dali, tem uns caras... Um amigo meu que tem, mano. O cara passa 100km por hora num buraco, carro capota, entendeu? Eu tava até por perto no dia, mano. Eu fiquei rindo pra caramba. Não tinha como. Não, aquela ali é foda. Tem que andar devagarzinho, mano. Quer dizer, só pra... Mas eu sei que aquele carrinho ali valoriza, né, mano? Ó, é. Aquele carrinho valoriza pra caramba. Eu paguei 200 pau, mas depois, eu tô ligado que vai dar uma grana boa, mano. Pode pegar uns 400, né? E como é que vai ser a parada? Vai ser hoje mesmo? Daqui a pouco? Então, vou mandar pra mais um ainda, mas... Esse era pra ser hoje, né? Deixa eu te mandar mais uma mensagem. De boa, de boa. É que eu tenho que fazer algumas coisinhas ainda, mas... Qualquer coisa, se você resolver, você me dá um toque no celular. É, vamos fazer isso, então. Aí eu te dou um toque e a gente se fala aí. Tranquilo. Vamos lá ver se eu acho essas... Essas blusas novas que botaram lá. Não, que louco. Você tinha acabado já o estoque. Qualquer coisa, só me dá um alô, viu, mano? Vou ficar muito tempo aqui não, que você tá falando que vai meter o louco aí, né? Valeu. Os caras já até vazou correndo, tio. Ele deixou o carro dele aqui do lado da minha casa? Nossa, saída aqui de frente com esse carro, mano. Ô, desgrama. Não, não, não. Calma aí. Dá pra subir aqui um pouquinho. Nossa senhora, velho. Que isso, mano. Não, a última vez que eu boto esse carro aqui nessa favela, mano. Eu vou lá pegar minha moto é agora, tio. Eu só vou pegar a blusa nova e vou direto pegar minha motinha nova, mano. É impossível, velho. E é a motinha top, tio. Essa motinha... Essa motinha é sinistra, mano. Muitos vão ver e falam assim, impossível que você pegou ela. Olha como é que já tá na tarefa do meu carro, mano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Eu vou levar na mecânica, eu vou deixar certinho, guardadinha na garagem. Nunca mais eu toco nele, tio. Só vou tocar depois que eu for vender ela. Tá querendo que eu vou lá numa parada de drift que vai ter, mano. Se der tempo, eu vou lá, velho. Ixi, já tentaram roubar o carro aqui, ó. Se der tempo, eu vou lá. Se não der tempo... Nossa, mano. Ô, já passei em 55 buracos. É impossível que não tenha sido isso, velho. Vambora lá, vambora lá pegar. O cara já tá lá já com a nossa motinha, mano. Nossa motinha tá lá, tio. O que que eu vou fazer? Eu vou guardar essa parada... E vou pegar ela, né, mano. Ou eu vou levar direto lá pra minha garagem. Agora eu não sei, mano. Eu já vou chamar até o mecânico pra dar um toque nesse carro. Pra poder guardar e não tirar mais, velho. Já chegou já, mano, o vendedor aí. Eu acho que é o mesmo... É o mesmo cara que... Que comprou minha moto e meu carro, mano. É ele que vende aqui. Tá guardadinha ali já. Opa, é. Tranquilo? Tá bom. Isso aqui é o seu telhão, né? Exatamente. Tem uma motinha reservadinha aí pra nós ver. Tem, tem. A bichinha ficou aí no estoque. Eu até vou passar um paninho nela. Porque ficou um tempinho aí, sabe? Tranquilo, de boa, de boa. Você só consegue... Então, né? Isso. Você consegue confirmar sua RG pra mim, fazendo um favor? Pode me acompanhar aqui na salinha. Pra eu estar te passando a papelada dela. De boa. Quanto a sua mulher ali, velho? 20 mil. Poucas unidades no estoque dela. Geralmente tá chegando por Bitcoin. É, mano. Exatamente. Esse aí é aquele teclado invisível, né? Que você bota na... É de digital, sabe? Pode crer. Evolução sempre. Uhum, sempre. A gente trabalha com o que a gente tem, né? Exatamente. Então, um palhaço ali atrás ali, mano. É, esses caras são fodas. Você trancou seu carro, né? Tranquei, tranquei. Não, não é idiota de tentar roubar, não, mano. Eu já tive experiências aqui, sabe? Tranquilo. O modelo reservado aqui, eu tô olhando, é a XT, né? Exatamente. Pronto. Acabei de enviar 20 mil pro cara ali. E agora eu quero ver minha motinha XT. Minha XTzinha. Tem um trouxão ali paradão ali agora, né, mano? Só observando. Eu chamei o mecânico, não veio um filha da... Rapaz, aí sim, hein? Ó a bichona aí, hein? É, funcionando, tranca. Rapaz, do céu. Passar um pão aqui que ficou cheio de poeira. Poxa, eu chamei o mecânico ali pra dar uma consertada no meu carro, mano. Deixa eu ver aqui só um segundo. Ah, pode. Acho que agora o cara já tá vendo. O cara já tá vendo. Rapaz, o bichinho ficou outro nível, hein, mano? Essa bichinha é boa, cara. Muito gostosa de dirigir, viu? Deixa eu ver a bichinha. Vou ver, hein? Caralho, ó. Painelzinho. Bonito, hein? E amarra, né, cara? E amarra é... Show de bola. Caralho, como é que eu faço pra sair aqui, mano? Essa porta à frente aí não dá pra sair, não, né? Você consegue abrir? Rapaz, ali, ó. Você vai ali, aí vira pra esquerda e você vai sair na rua, entendeu? Calma aí. Nossa senhora, mano, ó. Ih! Nossa, essa daqui é aquela, hein, tio? Essa daqui a gente já separado muito, muito, muito fácil, velho. Olha só a XTzona, mano. Dá like, hein, mano? Não vai falar que vocês não gostaram. Deixa a XTzona aqui, hein, velho. Pagamos uma graninha boa, mano, ela. Deixa aqui. Tocou aqui pra esse carrão. E agora é a XT. Aí, ó, sistema de travamento, destravamento, tudo funcionando. Ele não me passou a chave ainda não, desgramado, velho. Ele vai conferir lá a parada. Acho que chegou um mecânico ali, mano. Ó, que demora pra chegar um mecânico, velho. Nossa, ele poderia vir com um guincho, velho. Aquele de botar na traseira, tá ligado? Que aí ele levava meu carro. Aqui, ó. Olha o mecânico chegando aí. Esse pessoal tá tudo agitado aí. Vai ter alguma coisa aí? Eita! Vai ter um evento aqui. E a gente pode ir pra Miami. Ah não, Aninha, para aí. Não tem entendência, não. Pera aí, Ana. Pera aí, pô. Ô, Ana, pô. E aí, aí? Uai, Tonhão, você não era torcedor do Fluminense? Nada, mano. Eu torço pra todos os times. Ele tá virando folha daqui, meu Deus, Tonhão. Pelo amor de Deus, pô. O time fica ganhando, ele vira. Já viu, Tonhão? Com blusa do Flamengo, ele vai dará. Já vi Fluminense. Vou comprar até mais lá, vi que chegou. Já vi São Paulo. Agora tá de Santos. E lá, meu Deus. Só não pode colocar do PSG, senão vai ficar caindo. Todas, mano. Ô, Meclar. Fala aí. Ah, chamei. O rapaz já veio aí, rapazinha. Vimmos juntos, hein? Ah, tá. Aí eu não sei, aí eu não sei. Quem é? Eu trouxe o vinho, se precisar. É eu. Você não entendeu não, Bruno. É... Ele não gosta do seu serviço, entendeu? É verdade. É porque... Coloca o cinta-guarde no carro dele. Ô, chefe. Ô, chefe. Ô, ô, irmão. Aquele carro ali é seu? Vou falar, tá? Tá um acusertado no carro mesmo. E laranja ali, ó. Aquele carro laranja. Não. Tá merda aqui? Pega lá no camelozinho. Pô, esse carro aí eu vou deixar guardado agora. Só tiro pra vender essa porra aí, velho. Ô, Tonhão. Vai ter um trem mais tarde aí, mano. Você não quer colar lá, não? Não, eu vou ver, mano. Temos parado pra fazer aí. Passou a papelada... Pai aí, a papelada aí. Não, não. Vou pegar aqui. O pessoal chegou. De boa, de boa. Moço. Pode falar. Você não é o moço que tava com o meu melhor amigo? Não sei quem é esse amigo seu. Ele tem uma camisa da Supreme vermelha. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Que eu cheguei com o carro rosa. Ah, mancando lá. Tá toda... Ah, tava de capacete lá. Era você? Pegou a Yasmin. Feio aí. E a gente foi... Tá na mão, já. Beleza. Caramba, pera aí, rapelão. Vou terminar a coisa aqui. Cheguei, Tonhão. Tô com o especial pra fazer um pouco mais barulho. Eita. Caralho, mano. Esses caras tão metendo um dobro daquilha, velho. Os mecânicos são bons. São bons, são bons, mano. É importante isso aí. Passa aí, tiozão. Passa a moto aí, que essa moto aqui... Usar uma boita, mano. Vou cobrar só um realzinho aqui, porque tem que registrar, entendeu? Correto. De boa impressão aí da folha. É, complicado. Valeu, irmão. Aí, show de bola. Aí, precisando, qualquer coisa que der, ela tem seguro. Só chegar lá na guarita, apresentar o documento também, que eles dão um jeito lá, fechou? Tranquilo, velho. Valeu, hein? Valeu. Precisando, tamo aí, cara. Demorou. Boa tarde, irmão. Precisar vender o Jetta também, tamo aí. De boa, de boa. Vou vender agora não, tiozão. Se essa porra vai valorizar, deixa ali, mano. Ali é o nosso escape, velho. Deixa eu ver aqui com esse cara aqui. Certinho aí, mano? Tá novo. Novinho, novinho. Será que chega até na garagem 95% de novo ainda? Ai, eu acho... Pão, vamos falar a real pra você aqui. O problema... Na real mesmo, o problema, eu acho, tá entre o volante e o banco. Tá bom, guarda comigo, né? Não, mano. Essas fixas aí é complicadas. Olha só, se você pegar essa reta aqui, se tiver menos de cinco buracos, esse carro é seu, velho. Não tem como, tipo. Pelo amor de Deus. Só tem buraco essas duas. O prefeito não tá soltando. Só tem buraco, só tem. Caralho. Mas tá de boa, tá de boa. Quanto é que ficou aí, mano? Quanto é que ficou aí? Não, fita o seguinte. Não, foi baratinho isso aqui. Deixa eu te falar. Semana que vem, mano, vai chegar aí um sistema novo aí na nossa mecânica lá, tá ligado? Com as peças, massa. Se você botar lá, mano... Dá pra não meter isso no filme. Dá pra não mexer na suspensão. Ah, isso sim, mano. É isso que eu tô querendo. Aí, só que vai ser semana que vem. Vai ter o... De boa, de boa. Aí nós já tava arrumando, tá encomendando já as peças lá, tá ligado? Tá arrumando os negócios direitinho. Tronto. Aí na hora que chegar lá, você só... Na hora que você aparecer lá, né? Faz o serviço aí, beleza? De boa. E quando que vai ser essa parada aí? Vai ser lá em cima lá? Vai ser no mesmo lugar lá, tá ligado? Ah, o negócio do drift lá vai ser. Vai ser no letreiro, mano. Ah, paca. Sei, sei, sei. Vai ser o quê? Daqui a meia hora? Como é que é? Vai ser... Daqui uns 40 minutos. De boa, de boa. Se der tempo, eu dou uma passadinha lá, irmão. De boa. Não, tá beleza. Então, aparece lá, mano. É, meia hora, meia hora. De boa. Não, de boa. Se der, eu dou uma passadinha lá, mano. Só pra olhar, tá ligado? Pra você ver como é que é. Pra conhecer a galera. É aqui, ó. Eu tenho que fazer algumas coisinhas aí. e aproveitar essa paralela. Não, tá de boa. Fechou, então. Valeu. Coisa fresca lá, tamo juntos. Valeu. Quanto é que ficou, mano? Ficou milinho só, mano, pra você. Milão? Passa aí a paralela. Milinho. É nove e um. Trio. Vamos embora, vamos embora, velho. Será que vai dar pra sair daqui sem quebrar o carro, mano? Eu quero chegar lá inteiro com essa porra, velho. Não, eu vou sair por aqui não. Calma aí. Deixa o cara... Eita. Não, filha da mãe. Tem pra fazer da... Olha aqui. Sei lá, hein. Caralho, o cara vai ter um driftão ali, velho. Porra de drift, mano. Eu vou aproveitar que esses caras estão fazendo drift. A cidade vai ficar de boa pra mim, mano. Vou entrar de ré aqui, que ninguém aqui é besta, né, mano? E vou guardar e vou pegar minha motinha. Ela já vai estar ali. Já vou registrar e vou tirar ela. Só tiro quando der pra botar isso no filme. Aí o carro vai ficar top. Olha a nossa moto aqui. Vou passar o paninho pra deixar ela top demais, né? Vamos aqui passar o paninho, de boa. Aqui embaixo também. Aqui do outro lado. Não dá a volta. Tranquilo. Tudo certinho. Aí, caralho. Olha isso, mano. Isso que é moto, mano. É isso. Vou botar um capacete aqui. Chapéu 48. É isso aqui, ó. Vambora, vambora. Vou meter aqui a empinadinha. Só pra estrear a massa, né, velho. Vambora. Agora é certeza que a gente vai ser parado sempre pela polícia, né, mano? XTzinha branca. Vou trocar a cor. Vou trocar a corzinha dela depois. Mas eu quero ir lá pegar as paradas das camisas, mano. Tá as camisas novas aí. O cara me deu louco ali agora. Eu quero testar essas camisas não, velho, mano. Ah, tá. Lógico. Vou testar na reta também. Exatamente, gente. A gente vai botar essa motinha na reta. E vamos ver se a bichinha é boa mesmo, mano. Aqui empinar. Ela também é boa. Daqui a pouco a gente tem essa. Vamos ver aqui. Vamos ver nessa lojinha aqui se tem a roupa, velho. Se vai ter a roupa ou não vai ter. Minha mãe do céu. Intercampeão de tudo. Palmeiras. Ah, essa aqui só a jaquetinha que eles botaram. Cruzeiro. Grêmio. Corinthians. Ah, rapaz. São Paulo. É, não tá. Tá ligado? A do Botafogo ficou boa, tá ligado? A do Botafogo. Tem umas aqui que, meu Deus, mano. Mas tá de boa. Tá de boa. Vamos ver se tem mais. É. Eu acho que a daqui que eu gostei de boa aqui foi a do... Ó, tem a do Palmeiras ali. A da Crefisa. Mas gostei do Botafogo, mano. A do Botafogo ficou maneirinha, mano. Ficou legalzinho, ó. Só Botafogo, pá. Depois eu vou vir comprar todas, mano. A gente só tá testando. Deixa eu passar o restante aqui. Pra ver se tem mais. Eu acho que não vai ter mais. Acho que eles botaram a camisa também. Bom, achou um kitzinho massa, mano. Aí, ó. Achou um kitzinho massa. Deixa eu botar aqui o meu negócio. Botar aqui o meu capô aqui, mano. Olha, é o seguinte, ó. Essa aqui do Palmeiras aqui ficou maneirinha, mano. Ó, chinelinho, pá. Gostei. Tudo verdinho aqui, mano. Tudo combina. Essa aqui ficou maneirinha. Aí só assim, nossa, roubaram sua moto. Não, não roubaram minha moto. A parada aqui reiniciou o servidor. Agora eu tenho que voltar correndo lá na garagem. Que é logo aqui pertinho mesmo, né. Vamos ali pegar nossa motinha, mano. Vai ter o negócio do drift, velho. Cara, eu tô pensando aqui. Eu vou nesse drift e eu faço as paradas loucas. Ah, calma aí. Alguém mandou mensagem. Demorou aí, ó. Opa, o que que deu ali? Memória? Oxe, a memória do celular tá cheia, mano. Como assim, velho? Como é que eu deleto a memória do celular, velho? Cara, depois eu vou ter que achar alguém que entenda de celular, filha. A memória do meu celular tá cheia. 251, vou ter que apagar a mensagem? Será que é isso? Deixa eu ver aqui. Oxe, apagou de todo mundo, mano. Que animal do caralho. Nossa, apaguei o histórico de todo mundo. Pelo menos só a mensagem ali que tava cheia, velho. De boa, de boa. Fiz burrice, mas a burrice sempre se retornará a pessoa certa. Valeu, obrigado. Vou pegar aqui a motinha. Só tá na vaga aí. Aí, de boa. Vamos tirar aqui nossa motinha de buena. Ah, calma aí. Vamos botar na reta, né. Deixa eu botar o capacete aqui. 48. Porra, sem querer apertar o botão de print aqui. Vambora. Botei aqui 48. Tá os caras lá embaixo. Nossa, essa luz fortuna, essa azulzona. Vai, vai, vai. Vamos botar na retona ali, hein. Sem tunar nem nada, hein, mano. Vamos botar na reta. Vamos ver quanto é que chega. Aí, chegamos aqui. Vamos ver, hein. Agora, hein. Vamos botar na retona. Vai. Vamos ver quanto é que chega, hein. 180, 190, 200, mais do que o 210, 220. É, isso que eu tô falando. É disso que eu quero. 230. 240 na XT, mano. É disso que eu tô falando, desgrama. Agora, na hora da fuga, é outro nível, mano. Agora, dá pra ter fuga nisso aqui, velho. Nossa senhora, velho. Olha essa motinha muito top, velho. Tá sinistro. Tá sinistrão. Vamos ver primeira pessoa? Nossa, dá pra ver nada, velho. Essa luz, louca. Botei cabeça pra cima aqui pra ver um pouco melhor. Quase que eu bato ali. Show de boa aqui. Aí, caramba. Parece que ela gasta pouca gasolina, em comparação a outra moto, hein. 255. 255 nessa moto. Agora sim, mano. E a gasolina, ela gasta pouquíssima, pouquíssima. Então, a gente já batizou a motinha, hein. 255 lãs por hora. Dá pra meter o louco. Deixa eu ver se faz curva fácil. Vamos fingir, a polícia tá vindo atrás. O que você faz? Você tem que parar aqui, ó. Tem que entrar. Ó, freio é ruim. Tem que melhorar o freio. Vamos virar aqui, já deu uma raspadinha ali. Vem, polícia. Vem pra cá, isso. Faça isso aqui, ó. A polícia já não entende nada. A gente já entra por aqui. Já engana um pouquinho mais ainda a polícia, que ela fica meio doida, né, mano. A gente já dá uma freada brusca. Já dá aquela viradinha pra cá de novo. De boa, né, de boa, né. A motinha tá... Tá indo certinho, mano, ó. Ah, eu quero parar aqui. Parei. Ah, de boa. Já sei como é que freia melhor ainda. Tranquilidade. Nossa, agora vai dar pra dar suinha, mano. Ô, motinha louca. Então, é o seguinte. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, provavelmente, vai ser a parada, velho. As paradas da carga lá, que a gente vai ter que ir lá na colômbia pegar a carga do cara, né. Os armamentos, ele vai lá pra favela. Vai dar certo? Vai dar ruim? Próximo vídeo. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. E fui, mano. E aí E aí Tchau, tchau.